E aí, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Pinguim aqui, deixa eu aparecer para vocês um pouquinho, para ver se eu estou aqui mesmo, se eu não estou. Tudo bem, boa noite a todos. Vamos a mais uma revisão, a mais uma aulinha do nosso Enem, né? Nosso querido Enem, uma beleza, uma maravilha. Deixa eu ver quem está aí comigo, que eu estou chegando agora. Não vi o chat desde o começo. Vanessa Sanches entrou primeirinho, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, João Pedro, Lucas Herter, o Michel, tudo bem, Michel? Nós temos aqui quem mais, quem mais? O Lucas e o Michel conversando no chat, está tudo bem? Então, quero ver se a Batinanda está aqui hoje, porque ela andou faltando nas minhas lives. Hã, menina? A Natália está aqui, Batinanda está aí, tudo bem, querida? Maravilha. Rapain está aí, o Ariel está aí, o Ariel, porque é o homem que eu estou vendo aqui. O Daniel, o Lucas Herter, já falei, Douglas, Fernanda Montelato, tudo bem, Fernanda? Rayulton Toro, Toro mesmo ou não? Gabriel Binho, quem mais? Douglas Borges e Beatriz Gabriela. Moçada, muito bem-vindo, bem-vindos a todos, é muita alegria ter vocês aqui comigo, numa live de circuitos elétricos, o bicho vai pegar hoje. Por quê? Porque eu coloquei para vocês, para quem não pegou o material, o material, se eu não me engano, está aqui, neste site. Quem não está inscrito nessa plataforma, vai lá, meu filho, se inscreva. Por quê, professor? Porque eu coloco todos os meus materiais aqui das lives lá de forma gratuita para você, você entra em professorpinguim.com.br, barra, revisão, traço, Enem, e você entra lá no Messenger e ele vai divulgando as coisas para vocês. Tranquilos? Beleza? Estamos aqui, a Bianca acabou de chegar, eu já estava aí, eu não lembro, a Beatriz Saori, tudo bem, Beatriz? Moçada, novidadezinha para vocês no dia de hoje. O que nós temos? Qual que é o botão que eu aperto mesmo? Não me lembro, eu saio daqui, eu entro aqui, olha que bonitinho, eu estou na janelinha, maravilha. Como eu falei na semana passada, eu vou fazer uma revisão para a Unicamp, para a FUVEST e para a UNESP, só para esses três. Professor, e o Enem? Você está na live do Enem, irmão? Enem é quinta-feira, mas eu vou fazer um curso que não vai ser aberto no YouTube, ele vai ser fechado para algumas pessoas, vocês que estão aqui na minha live, vocês vão saber de primeira mão, tá bom? Vai ser um curso para pouquíssimas pessoas, porque não vai ser aberto no YouTube, ele vai ser uma plataforma fechada para eu poder ver a carinha de vocês, vocês vão poder fazer pergunta em áudio, tá bom? Mandar no chat, eu vou montar horários de monitoria com alguns de vocês. Então, não é para muita gente. No YouTube, quando vem, vem cinquenta, cem pessoas, duzentas pessoas. Na véspera do vestibular, o ano passado bateu umas duzentas pessoas, mais ou menos. Então, não vai ser assim. No YouTube, eu estou fazendo um curso do Enem, gratuito, beleza. Mas esse curso de revisão, ele vai ser para poucas pessoas e eu vou dar preferência para quem me segue aqui no YouTube e nas minhas plataformas, tá bom? Então, na semana que vem, eu vou mandar e-mail para quem está inscrito na plataforma de lives, tá bom? Quem está na plataforma de lives, eu tenho um e-mail lá. Eu vou te mandar um e-mail te mostrando como é que você vai fazer para poder assegurar uma das vagas. E aí você tem que ter um pouco de agilidade, tá bom? Porque teve curso que eu já lancei aqui, assim, menorzinho, para poucas pessoas, e eles lotam muito rápido. Então, se você quiser treinar para a primeira fase, o NICAMP, o VESTE, o NESP, exercícios de nível simples, um pouquinho, depois médio e um pouquinho de alto, eu vou mesclar um pouquinho a lista que eu vou trabalhar sempre fazendo com você em vídeo, vai ter exercícios mais simples, em mais quantidade, exercícios médios e um ou outro mais porrada para o pessoal que gosta, tá bom? Beleza? Então é isso, gente boa. Nós vamos fazer, então, essa revisão. Eu aviso vocês por e-mail para quem está na plataforma de lives e também quem me acompanha lá no Instagram. Eu aviso lá e aí eu falo quando que as inscrições estarão abertas para esse curso de revisão. Ele vai ser, meu velho, de 9 de setembro, não, 9 de outubro, até a véspera da FUVEST, tá bom? A gente vai fazer duas aulas por semana e eu reservo alguns horários para vocês para monitorar e ao vivo a gente vai combinar certinho, depois eu falo lá, tá bom? Belezinha? Isso é para salvar o ano de algumas pessoas que estão precisando, tá? Então vamos tirar essa tela daqui, deixa eu passar para cá, deixa eu ver se eu consigo. Tira você daqui, meu filho. E essa é a lista, gente. Quem não conseguiu pegar o material ainda, o material está lá nesse sitezinho aqui, tá bom? Eu mandei por e-mail para vocês, o legal é que vocês imprimam as listas, tá bom? Quem não conseguir, beleza, fica lá na plataforma de lives mesmo assistindo lá de dentro ou então você vai, você faz com a lista impressa, tá bom? O Kaique perguntou quanto tempo dura a live mais ou menos, né Kaique, você quer saber? Eu não sei, em geral dura uma hora, uma hora e dez mais ou menos, tá bom? Já tem dez exercícios, depende da pergunta da moçada aí, tá bom? Tá bom? Beleza? Mas se você não conseguir ver hoje, você pode ver até amanhã talvez, porque eu pedi para o meu assessor tirar do ar as lives e ele não conseguiu, quer dizer, ele esqueceu, mas as lives ficam no dia e no dia seguinte, depois eu transformo em pequenos videozinhos, tá bom? Beleza? Então moçada, vamos para a mão de enrolação e vamos lá estudar. O que eu tenho que fazer com você primeiramente, ó, deixa eu colocar meus óculos aqui porque eu não estou enxergando nada hoje. O que eu preciso fazer com você é uma revisãozinha de teoria, já que o assunto é circuito elétrico e gerador, gente boa, hoje a matéria é das que mais caem no planeta, tá bom? Legal? Dentro da eletrodinâmica é lógico, circuito elétrico é o que pega, velho. Eu vou fazer algumas questões aqui bem diretas e outras questões um pouquinho mais complicadinhas, tá bom? E você não se esqueça, você chegou aí agora, se inscreva, curta por favor, me ajude a divulgar meu trabalho, que eu te agradeço muito. Tranquilo? Vamos lá então. O que que precisa para fazer a aula de hoje? Você precisa saber o que que é um gerador ou chamada de bateria, mas não precisa tanto da fórmula do gerador, porque muita gente usa a URI, você vai ver daqui a pouco, ó. Bom, uma pilha, um gerador, ele tem uma resistência interna, uma força eletromotriz e ele fornece para a gente uma DDP nos terminais dada por essa equaçãozinha aqui. Veja que eu não estou dando aula, é só uma revisãozinha, tá bom? Lembre-se também que a corrente no gerador vai do terminal negativo para positivo, beleza? Bem, mas o que vem a ser um gerador beleza mesmo? Ô meu querido, o gerador pode ser isso aqui, ó. Eu tenho aqui para você, para te mostrar, isto é um gerador, uma pilhazinha, tá vendo? Ela tem um terminal positivo e um negativo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você encaixa uma pilha na outra, tá bom? Voltando aqui então, uma pilha é um exemplo de um gerador, tá? Muito bem, então essa aqui é a DDP do terminal A para o terminal B da pilha. O que que vai importar hoje? Nós vamos montar, moçada, circuito elétrico. Então eu vou colocar um resistorzinho, uma pilha, resistência interna da pilha, força eletromotriz, e vamos colocar aqui fora um resistor, ou pode ser uma resistência equivalente de um monte de resistor, tá bom? Isso é importante você saber. Bom, o que que acontece? Dependendo do cursinho que você fez, dependendo do... A Batinanda falou que já chegou no 5K. Chegou Batinanda, mas eu esqueci de atualizar. Obrigado, filha, obrigado. Um dia eu atualizo esse negócio. Então, algumas pessoas calculam a corrente que vem pra cá, gente, assim, ó. Ele pega o I, fala que é o E ou Epsilon, tanto faz, sobre o errão externo mais o interno. Alguns cursinhos ensinam dessa maneira. Mas tem gente que não gosta de usar isso daqui e gosta de pensar assim, ó. Pra alguns alunos, tudo na vida URI. Como assim, pinguim? É, o cara pega o U como se fosse o E, tá vendo? Que, na verdade, é DDP do mesmo jeito. E aí ele pega a resistência equivalente do circuito e multiplica pela corrente. Onde, no caso, a resistência equivalente seria a associação em série do errão com errinho. Dá na mesma, entendeu? Só que daí o aluno não fica decorando essa fórmula aqui. Ele aplica a URI. Só que o U, ele usa como a força eletromotriz. É como se a força eletromotriz desse DDP pra todo mundo aqui. É uma maneira mais prática. Mas, repetindo, é equivalente, ó lá, dá na mesma fazer aquela equação lá ou fazer essa daqui. Tudo bem? Legal. Então, nós vamos usar isso daí na aula de hoje. Daqui a pouquinho, quando eu precisar de mais alguma teoria, eu volto essa tela aqui e dou uma revisadinha pra você. Tá bom? Belezinha? Então, gente boa, vamos voltar pra tela de exercício. O que não for teoria nova, que eu já revi em live aqui, aí eu não vou fazer a teoria de novo, tá bom? Que eu preciso, né, dar moral pro aluno que me segue aqui, né? Muito bom. Então, primeira questãozinha. A figura te mostra uma bateria de computador portátil, chamada também de notebook laptop, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes pra funcionar. Amigão, tá pequenininho aqui, ó, mas aqui nessa região da fotinho tem um... tem umas informações. Eu vou traduzir pra você. Tá escrito assim, ó. 11,1V, tá escrito assim, ó. 4.400MAH e tá escrito, eu acho, que 48... Eu não consigo ler direito. 48, blamers, watt-hora. Vamos lá? Isso aqui é DDP, tudo bem? Isso daqui é corrente, é carga, aliás, quantidade de carga. Isso aqui, watt-hora, é um tipo de energia, viu, gente? Nós não vamos usar isso aqui, porque a questão fala sobre corrente e ela quer saber qual é o tempo máximo. Olha lá. Quando a bateria tá completamente carregada, qual é o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue, velho? Professor, como é que eu faço? Vamos lá. Corrente, você sabe, que é a quantidade de carga pelo tempo. Intensidade média de corrente. Portanto, isto daqui que a gente fez aqui pra você é a quantidade de carga que a bateria pode armazenar. Então, como a corrente, ela vale 2, eu vou colocar com a unidade, ó, amperes, e a carga vale 4.400 miliampere-hora. Veja, M, A, H, tudo bem? Eu vou dividir isso pelo tempo, que é a pergunta do processo. Veja quem corta já. O ampere daqui corta com o ampere de lá. Ah, professora, muito bonito, ó. Você já corta a unidade? Eu corto, cara. E aí, eu pego o intervalo de tempo, faço lá o 4.400, e eu divido por 2, tá bom? Só que veja a unidade que sobrou. O M que está aqui se chama mili, e mili é a mesma coisa que milésimo. Vou tirar ele. Como eu cortei o A com A, e o mili eu troquei por milésimo, sobrou hora. Então, o tempo que vai dar aqui, meu velho, ele vai dar 2,2 em hora. Mas o rapaz perguntou em minuto, professorzinho, se ele perguntou em minuto, velho, você pega isso e multiplica por 60. Então, isso aqui daria 132 em minuto. Muito bem, pinguim. Então, o que que deu? Pinguim, você tem que sair da frente para poder ver. 132 alternativa C, uma questão bem prática, já muito cobrada, e continuará sendo cobrada por este mundão de meu Deus. Tá bom? Legal? Então, a primeira questão já era, quem não conseguiu, quem é novo aqui na live, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Pinguim, nós estamos fazendo uma live sobre eletrodinâmica, é a segunda live que eu estou fazendo, tá? E a oitava live do curso Enem. Para quem não se inscreveu ainda, tem uma plataforma gratuita, você entra nesse site, e aí você baixa lá o material. Belezinha? Então, vamos lá, moçada, a próxima questão, questão número 2. Tem gente que perguntou quanto tempo vai demorar, porque está com pressa, né? Vamos lá. Em algumas casas, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Às vezes nem dá certo isso aqui, os caras que arrebentam a cerca não estão nem aí. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de aproximadamente 10 mil volts. Para que não seja letal, quer dizer, a cerca tem que assustar, mas não pode matar, entendeu? Senão dá B.O. A corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica do corpo, das mãos até o pé, é da ordem de mil ohms. Para que a corrente não seja letal e a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão, como se fosse uma bateria, entendeu? Deve produzir uma resistência interna que, em relação ao corpo da pessoa, nossa, cara, olha o que ele está falando. Se você pegar os 10 mil volts, e jogar direto no corpo da pessoa, você frita a pessoa. Então, o que ele falou? Que o gerador de tensão tem que ter ao lado dele uma resistência interna para que, quando a pessoa pegar lá, isso aqui é a resistência do ser humano, ele não morra, está bom? Isto daqui, pelo que ele falou para mim, é o tal do 10 mil volts, como se fosse uma força eletromotriz, está bom? É assim que a gente vai interpretar, tá? E aí, pinguim? E aí, cara, que a corrente máxima que vai subir aqui, na pessoa, no meu caso, é 0,01 em ampere. E eu quero saber, já que a resistência da pessoa é da ordem de mil ohms, qual é a resistência que tem que estar dentro do gerador para que a pessoa não frite, para que a pessoa não morra, tá bom? Legal. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer daquele meu jeitinho lá, lembra? Eu posso pegar o U, que na verdade é o E, e usar esse U para todas as resistências que tem no circuito, entendeu? Assim, não fico usando essas porcarias dessas fórmulas que o aluno nem sabe de onde é que veio, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, para algumas pessoas, tudo na vida é URI. Tudo na vida é URI. Então, você usa o U como o E, fica aqui o 10 mil volts, vou colocar aqui para você. A resistência seria o R que está em série com o R, perceba? Isso aqui está em série com aquilo lá, é só você somar, fica o mil somado com o R, que é a perseguida, e a corrente é 0,01. Só que, velho, olha que estranha essa conta, se eu pegar esse cara aqui e passar para cá dividindo, vai ficar o 10 elevado a quarta dividido por 10 a menos 2, que na verdade é isso aqui, tá bom? Boa. A Rebeca perguntou como é que ela sabe se está em série ou não. Obrigado pela pergunta, Rebeca. É o seguinte, tem que estar em série, porque se não tiver em série, a DDP é igual para todo mundo e a pessoa morre, entendeu? Só por isso. Tem que estar em série. Você divide a DDP colocando coisas em série. Vai um pouco de DDP para cada um, entendeu? É por isso. Então, aqui, meu querido, o que eu tenho? Eu tenho, já que eu passei isso aqui para cá, eu tenho aqui o mil mais o R. Agora veja, vai ficar R mais mil. Pingui, faz logo a conta. Não, velho, deixa eu fazer com calma, é 10⁶. Então, eu pergunto para você, quanto que dá 10⁶ menos 10³? Hã? Fala aí no chat para mim, quanto que dá 10⁶ menos 10³? Pingui, pega aí que eu vou pegar minha calculadora. Não vai nada, você tem que fazer na raça. Vamos ver? Vamos ver. Ó, 10⁶, velho, pensa, é um milhão. 10⁶ é mil. Se você tem um milhão de reais, se você perde mil reais, você nem dá bola, porque mil reais é muito menor que um milhão de reais, entendeu? Então, quando você faz no vestibular 10⁶, que é um milhão, e subtrai mil, que é 10⁶, dá um milhão. Então, essa conta aqui, ó, no Miguel, no Sambarilove, isso aqui é aproximadamente 10⁶, em Ohm. pinguim, pode fazer isso? Não, 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 não pode. Você deve fazer isso. Porque daí, sabe o que você faz? Você aproxima a sua conta. Isso aí já caiu na Unicampo, já caiu na Fulvestre, já caiu no Enem, porque a gente está no Enem. Vai ter que olhar e não cai esse tipo de conta, não. Muito. Então, você tem que aproximar a conta. Um milhão menos mil, aproximadamente, é um milhão. Tá bom? Legal, professor? E daí? E daí, meu velho, que ele perguntou uma razão entre o Rinho, tá? E a resistência do corpo humano. Então, eu vou pegar o 10⁶, eu vou dividir pela resistência do corpo humano, que é 10³, e isso dá 10³. Quer dizer, mil vezes maior. Milhares de vezes, mil vezes, é a melhor alternativa. Tá bom? Legal? Muito bom. Gente, no chat aí, obrigado por vocês ajudarem a responder as perguntas, agradeço muito, porque não dá tempo de eu responder, porque às vezes aparece muita coisa lá. Então, obrigado aí quem puder ajudar, quem tiver com dúvida. É um sentido de comunidade que a gente tem, é uma coisa muito bonita, e vocês vão se ajudando aí, e eu vou dando minha aula aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilo, professor? Então, complicado esse tipo de conta, hein? Olha o símbolo mágico do aproximadamente, ó. Um milhão menos mil é praticamente um milhão, né? Essa é a vida. Muito bom. Próxima questãozinha, então. Quem não conseguir copiar, viu, gente? Pode tirar uns prints na tela aí, de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questãozinha 3, agora uma questão de circuitos bem legal, viu, cara? Já caiu mais uma vez essa questão no Enem. Durante a reforma de uma residência, um casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto acionando o interruptor ao lado da porta e apagá-lo num outro interruptor próximo à cama. Isso aí chama de ligação paralelo. Tem na sua casa algum lugar? Diga aí pra mim. Tem na sua casa algum lugar, algum cômodo que você acende a luz aqui, atravessa o cômodo e apaga lá? E aí você acende lá, atravessa o cômodo e apaga aqui? Ou se já estiver acesa, você acende e apaga em qualquer lugar? Ligação em paralelo, você tem dois de interruptor, você tem dois interruptores no mesmo cômodo em geral? Em cada interruptor, você pode acender e apagar a lâmpada, não importando a posição do outro. Muito legal esse tipo de circuitinho. Vou ler com você. Ele colocou aqui o símbolo da lâmpada e colocou o símbolo do interruptor. Como deve ser feita a montagem do circuito no quarto deste casal? Amigão, lembre-se, você tem que ser capaz de acender e de apagar a lâmpada em qualquer um dos interruptores. Entendeu? Se você apagar num e não conseguir acender no outro, a ligação em paralelo de interruptores não está feita da maneira correta. Então, vamos lá, né, meu velho? Pinguim, como é que você vai fazer? Olha, isso aqui não veio, tá bom? Isso aqui não veio na prova não, tá? Isso aqui foi eu que coloquei. Eu só coloquei para adiantar meu processo e não ficar esperando muito. O que veio na prova é isso daqui, ó. Então, o que o aluno faria? Talvez. Eu não sei como é que vocês fariam essa questão, mas isso aqui é um interruptor, isso aqui é outro interruptor e aqui está a lâmpada. Veja que no item A, você pode ir testando os itens, né, se você quiser. No item A, você teria que fazer a seguinte lógico, ó. Nessa situação do chaveamento que está aqui, a corrente poderia vir por aqui, mas ela não vai passar lá, então está desligado. Esse daqui está conectado, mas esse está desligado. Nesse tipo de circuito, para eu ligar a lâmpada, eu teria que pegar esse interruptor, ó, ó, e ligar ele aqui. Pronto, a lâmpada ligou. Legal, a lâmpada ligou. Mas daí, eu poderia ter que desligar a lâmpada daquele, como é que eu desligo daquele? Eu tiraria o interruptor daqui, ó, dessa posição, tá bom? E aí, eu passaria o interruptor para cá. Beleza, desliguei. Legal. Mas aí, suponha que nesse caso aqui, o interruptor estivesse nessa posição aqui, tá bom? Nessa daqui. E aí, eu queira ligar a lâmpada a partir desse interruptor. Como é que eu faço? Se esse interruptor estiver levantado aqui, ele não está conectado. Se eu colocar esse fiozinho para lá, não vai ligar, entendeu? Então, isso aqui não vale. Porque cadê esse cara aqui, ó? Hum, pinguim, hein? Está faltando um fio aqui, tá bom? Está faltando um fio. Agora, o B está certo, cara. Eu vou te explicar por que o B está certo. Olha que legal que é a ligação em paralelo de interruptores. Vou te mostrar. Você vai fazer o seguinte. Para ter... O B vai estar certo. Eu vou te mostrar aqui. Para dar certo, esse fio tem que estar ligado aqui e esse fio aqui. Então, vamos ver. Quando você deixar esse interruptor nessa posição e o outro, por exemplo, nessa posição, está ligado. Beleza. Eu posso desligar a lâmpada. Esse aqui é o trecho de circuito aqui embaixo, né? Eu posso desligar a lâmpada mexendo nessa parte aqui, colocando ela para baixo. Se eu pego e coloco isso aqui para baixo, pronto, desliguei. Ou então, se eu andei pelo quarto e eu quero desligar a lâmpada com esse, eu consigo, ó. É só botar isso aqui para baixo. Pronto, desliguei. Então, está desligado. Aí, eu ando para lá. Ando para lá. Se eu quiser ligar a lâmpada, eu coloco esse interruptor para cá. Ligou, porque está vendo que agora tem caminho da corrente, ó. aqui por baixo. Então, eu consigo, velho, ligar a lâmpada em qualquer tipo de chaveamento ou desse lado aqui ou daquele lá. O pinguim, então, faz assim, ó. Faz para mim todos os casos possíveis. Bom, esse interruptor aqui, esse para cá. Vamos deixar esse aqui ainda e esse para cá, ó. Ainda tem os fios aqui no meio que eu esqueci de desenhar, né? Esse fio tem que estar aqui e esse fio tem que estar ligado aqui. Então, velho, nesse caso aqui, ó, está desligado, concorda? Eu deixei esse interruptor nessa mesma posição e eu consegui ligar e desligar. Belezinha? Professor, que massa! E agora, pinguim, o que você vai fazer? Agora eu vou colocar esse interruptor para cá assim, ó. Tá bom? Vou ligar os fios lá do meio, né? Se não, não dá certo. E aí, veja que eu consigo ligar o sistema ou desligar só apertando esse daqui de novo, ó. Eu consigo deixar assim estaria desligado ou assim estaria ligado e assim estaria desligado e eu consigo ligar por aqui, ó. Tá bom? Aqui ligado e aqui desligado. Então, veja que eu tenho as quatro situações possíveis, portanto, na lógica de circuitos é a B de bola. Se você tentasse nos outros, gente, você ia ver que não ia dar certo, ó. Aqui está em paralelo, imagina. Os caras em paralelo não dão certo não, né? Beleza? Se você ligar aqui nem sempre funciona e desligar no outro nem sempre. Se aqui ficar ligado, por exemplo, ó, é por mais que você desligue ou liga essa chave aqui, a lâmpada continuaria ligada. Então, se você pensar em cada alternativa, você vai ver que a boa é a B de bola, tá? Então, isto, como eu disse para você, nós chamamos de lógica de circuito, tá? Bem legalzinho. Aí o pessoal que faz vestibular ou então colégio técnico se dá melhor, né? Tranquilo? Muito bem. Agora, moçada, eu quero mostrar uma outra coisa para você. Quero te mostrar como é que você coloca geradores em série e em paralelo. Então, vamos aqui para a nossa telinha de rascunho, né? De teoria para a gente fazer. O que eu vou te mostrar? Eu posso colocar geradores, pilhas, né? Associados em série ou paralelo. Quando forem geradores ideais, vai ter um assim em série com o outro. Vai ser assim, ó. Força eletromotriz E1, E2 e o equivalente disso, o E equivalente é a soma de uma força eletromotriz com a outra. Aí seriam pilhas que não têm resistência interna. Pode acontecer, tá bom? Se eu tiver geradores ideais também em paralelo colocados assim, ó. Cuidado com a polaridade, viu, gente? Menos mais, menos mais, tá bom? Geralmente, eles têm que ser iguais. Um tem E, o outro tem E e aí a força eletromotriz equivalente aqui no caso ela seria o próprio E. Ou seja, colocar geradores em série aumenta DDP. Colocar geradores em paralelo não aumenta DDP, só que aumenta a durabilidade do sistema porque cada pilha dá um pouco da corrente, entendeu? Nem sempre ele vai pedir para você fazer conta com as resistências internas, tá bom? Mas, se ele pedir, se ele falar que aqui tem uma resistência interna e aqui tem outra, um R1 e aqui um R2, quando você associa gerador em série, você soma as resistências internas. Só que nem sempre ele deixa claro, gente, que ele quer que você some, tá bom? É um inferno isso. Você vai ver a questãozinha do Enem que eu vou fazer daqui a pouco, que ela está muito chata em relação a isso, por isso que eu trouxe ela, inclusive. Então, aqui se você tivesse que calcular a resistência equivalente interna, o ideal, o que está nos livros, que a gente usa na prática, inclusive, é somar as resistências, tá bom? Quando tem resistência interna em pilha, em paralelo, pilhas idênticas, vai ter uma resistência aqui, outra aqui, elas tendem que ser iguais, os dois são R, e aí a resistência interna equivalente aqui seria o R sobre N, onde N é o número de geradores que está em paralelo. São todos iguais quando está em paralelo, tá? Legal, pinguim, mas pinguim, como é que eu reconheço na prática que um gerador está em série ou ele está em paralelo? Então, eu vou te mostrar uma, deixa eu ver se eu consigo aqui, espera aí, ah, consegui, deixa eu ver, deixa eu botar meu microfone para cá, eu saio da tela ali e eu vou te mostrar aqui, aqui eu tenho mostrado uma câmera virada para a parte de baixo aqui, isso aqui é um controle remoto, tá bom? É, vem, ou se você quer uma maçãzinha, eu comi maçã antes da aula. Temos aqui então um controle remoto que tem bem evidente como é que as pilhas estão ligadas, eu não sei se dá para todo mundo ver aí, mas eu coloco uma pilha, ela vai ligada assim, ó, o menos da pilha é esse, o mais da pilha é esse lado aqui, então uma pilha vai assim, só que a outra eu coloco na mesma sequência dela, isso é associação em série de pilhas, um volt e meio com um volt e meio vai dar uma pilha de três volts, tudo bem? de força eletromotriz equivalente, então este controle da marca Panasonic, é de uma TV veia que eu tenho aqui em casa, ele precisa de três volts para funcionar, só que nem sempre vem dessa maneira bem na retinha, como assim professor? Olha, eu vou te mostrar um outro aparelho, eu tenho um outro aparelhozinho aqui, deixa eu aparecer na telinha para você poder ver, certinho, isso aqui é um microfone que eu uso para poder dar aula, e aqui eu tenho o compartimento de pilhas dele que está aqui, então eu vou te mostrar lá na outra câmera como é que é, porque uma pilha está de frente para a outra, assim parece que está em paralelo, mas não é, quer ver? Deixa eu te mostrar lá, deixa eu arrastar as coisas para cá, eu não sei se você vai conseguir ver, mas, uma pilha está virada para cá, o menos dela está aqui e o mais está lá, e a outra pilha está virada ao contrário, quer ver? Vou te mostrar, o mais está aqui e o menos está aqui, aliás, agora que eu vi, a molinha está aqui, a molinha vai no menos da pilha, está na bundinha dela, e aqui a outra pilha eu vou tirar ela assim, eu não sei se você percebe, mas aqui dentro, tem uma chapinha, deixa eu ver se eu consigo aumentar a luminosidade aqui do negócio, eu tenho aqui, câmera, vem para cá câmera, eu tenho aqui uma chapinha, percebe aqui dentro? Essa chapinha, ela conecta o terminal negativo dessa pilha no positivo da outra, portanto, como as pilhas estão assim, o negativo de uma está aqui, o positivo da outra, que é a cabecinha dela, está assim, mas como aqui tem uma chapinha, é como se o mais estivesse no menos, percebeu? Então, isso aqui também é em série, apesar de estar uma de frente para a outra assim, na verdade, é como se fosse isso aqui, percebeu? Olha lá, o mais no menos, tranquilo? Ô, pinguim, legal, hein? Vamos diminuir a luz porque está estourando, beleza? Então, eu só quis mostrar para você, moçada, o que em geral, nos controles, as baterias, elas são associadas em... Ixi, caiu ali. Eipa, peraí. Elas são associadas em série, na maioria dos controles, tá? Portanto, professor, sai da tela para ninguém. Aqui eu estou colocando para você, então, que você tem geradores em série ou em paralelo, é a teoria que a gente usa quando a gente dá aula em cursinho, colégio, que tem nos livros por aí. Porém, olha o que aconteceu com essa questão 4, ó. Uma lâmpada conectada a duas pilhas de tensão nominal, hum, ligada em série, ligadas em série. Um voltímetro é utilizado para medir a DDP na lâmpada. Ele fornece uma leitura de 2,78 volts. Olha que chato. E o amperímetro indica ainda que a corrente no circuito, ela vale 94,2 miliampere. Pinguim, e daí, professor? Cara, e daí que é assim, ó. E daí que quando eu tenho pilhas, duas pilhas de 1,5 volt, é uma força eletromotriz equivalente de 1,5 volt mais 1,5 volt que dá uma força eletromotriz equivalente de 3 volts. Isso é fato. Tá bom? Isso é fato. Maravilha. E agora, pinguim? E agora você tem que imaginar o circuito dele. O circuito dele vai ter uma resistência equivalente à força eletromotriz equivalente. O enunciado dessa questão não está muito bem feito, não. Viu, gente? Já vou te mostrar por quê. Aí eu tenho lá o tal do resistor ou a lâmpada, não sei. É o que que é mesmo? Quando essa leitura o perímetro é um potencial tal quanto o circuito perará, perará. A lâmpada. Então, aqui é uma lâmpada que é um resistor, ó. E aqui eu tenho o tchutchu. O amperímetro, na verdade, ele está aqui, ó. E o voltímetro tem que estar em paralelo com a lâmpada, que é o resistor. Tá bom? Foi isso que ele falou. Como ele me disse que o voltímetro mede 2,78 volts, a DDP, aqui, 2,78 volts, a força eletromotriz da bateria, 3 volts. O amperímetro, malandrão, tá marcando pra baixo uma corrente de 94,2 10 a menos 3 em amperes. Chato pra boné. Olha os números, cara. Pra que fazer isso com o aluno? Tadinho de você. E aí, ele quer saber qual é o valor da resistência interna das pilhas. Quando ele falou assim, como é que você interpreta? Ele quer a resistência interna de cada pilha ou ele quer a resistência interna do conjunto de pilhas? Entendeu? Essa é a dúvida que muito aluno teve, inclusive, quando foi fazer essa questão. Pinguim, o que ele quer saber? Ele quer o errinho de cada pilha ou ele quer a resistência interna equivalente? Eu vou calcular o equivalente primeiro e vou ver o que dá. Tá bom? Então, pinguim, como é que nós vamos fazer? Deixa eu pegar espaço aqui. Pra pegar espaço, eu vou passar essa coisa pra cá. Sabe que, às vezes, eu tô dando aula e eu escrevo na lousa as coisas num lugar que eu não queria e eu penso, ah, vou pegar o mouse e vou circular o negócio da lousa e aí eu passo essa coisa pra cá. Daí eu me toco que eu tô em aula e eu não tenho mouse. É impressionante. Vai ficando velho assim mesmo. Mas aqui dá pra fazer essa jogadinha. Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar, nesse caso, essa fórmula aqui, gente. Tá vendo? O U nos terminais do gerador é a força eletromotriz menos RI. Pinguim, por que fazer assim e não daquele jeito? Porque, meu velho, nessa questão, nós já temos a DDP nos terminais do gerador. Olha que legal. Eu já tenho que o U é igual ao E equivalente menos a resistência interna equivalente vezes a corrente I. Olha que massa. Entendeu? Então, eu vou colocar 2,78 é igual a 3 menos o REC multiplicado pela corrente. E a corrente é esta coisa chamada de 94,2. Olha que delícia. 10 a menos 3. Não é não? É. Aqui é mili. 10 a menos 3 mesmo. Obrigado, viu, gente? Ó. E agora? Agora, professor, você tem que fazer essa continha aí, ó. Então, eu vou fazer do meu jeito aqui, viu, gente? Ó. O REC vezes aquela coisa louca. 94,2 10 a menos 3 vai dar 3 menos 2,78, velho. Dá 0,22, tá bom? Então, vai dar 0,22. Aí, eu tenho que pegar o REC e fazer 0,22 dividido por 94,2 10 a menos 3. E agora, pinguim, eu vou pegar esse carinha que está aqui e vou passar ele para cima na mesma fração. Para quê? Porque daí dá 220, ó. Que vai ficar mil, né? Se ele subir, vai ficar mil, tá ligado? 220 dividido por 94,2 Cristo não é para fazer a conta exata. Pelo amor. É para você fazer a conta do Samarilove. Mais ou menos. Aí, pinguim, pera que eu vou pegar minha calculadora aqui, eu vou fazer a conta. Não, filho. Larga essa porcaria. Pensa. Isso daqui daria mais ou menos, você fala assim, ah, professor, ah, se fosse 220 por 100, ah, que bom que seria, né? daria 2,2 mas não é. O denominador dá um pouco menor que 100 então, na verdade, o resultado dá um pouco maior que 2,2 um 2, olha as alternativas um 2,3 olha que beleza. Entendeu? Então, aluno meio mal treinado aluno inexperiente em vestibular ele quer fazer todas as contas que aparecem na prova na vírgula e ele gasta um tempo enorme. Entendeu? Então, o cara, quando ele coloca essas contas assim, por favor, vai levando a conta, velho, até o final, não fica fazendo conta no meio não, vai tentando levando com a barriga, chega uma hora que você faz no Samarilove, entendeu? Você faz a meio na... É? É? Malandrade, cara. Tem que ser. Pinguim, mas eu não gosto de malandrade que eu sou certinho, professor. Eu uso a camisa abotoada até aqui, inclusive, pinguim, que eu não gosto de malandrade, entendeu? Eu gosto tudo certinho, gosto tudo na paz. Não é assim a vida, se eu não tiver jogo de cintura para as situações do mundo, no trabalho, inclusive, com seus amigos, com a namorada, com o namorado, entendeu? Se eu tiver jogo de cintura, saber entender a situação e fazer mais ou menos o que é pedido, não dá certo. Calor para o nem, pelo amor de Deus. Vou tomar uma água aqui na minha super garrafa. É nóis, que heróis. Tudo bem para vocês? Você percebeu, então, que ele não pediu a resistência interna de cada pilha, ele pediu a resistência interna do REC, tá bom? Legal, professor. Vamos lá. Vamos andar com a carruagem aí, ó. Questãozinha número 5. Estão curtindo a revisão, hein, gente? Me fala aí nos comentários, por favor. Dá um salve aí para mim. Fala se está tudo bem. Dá um feedback. É sempre bom, né? Muito bom. Vamos agora. Ih, circuito, pinguim. Nossa, cara. O fusível é um dispositivo de proteção contra a corrente ou sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente passa por esse componente elétrico, quando a corrente que passa por ele é maior do que a máxima, o fusível queima. Dessa maneira, evita que a corrente elevada danifique o aparelho. Dessa forma evita que danifique. Então, o fusível, velho, é para queimar, percebeu ou não? Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliampere. Pinguim, hein? Está torto o desenho, você percebeu ou não? Ô, gente, muito obrigado pelo carinho aí no chat, muito obrigado, obrigado aí mesmo, está top, está a revisão, está boa? Obrigado, gente. Você vai ver a revisão que eu estou preparando para você, meu querido, né? Revisãozinha lá do FUVEST, deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Que eu preciso trabalhar. Então, vamos fazer uma revisão para quem chegou agora aí, será uma revisão top gold e master plus para poucas pessoas, só FUVEST, Unicamp e Unesp em primeira fase. As informações você vai receber por e-mail, caso você esteja matriculado em uma das minhas plataformas. Tenho três plataformas, cara, loucura. Qual é o máximo valor da tensão U que o fusível aguenta para que ele não queime? Nossa, ele falou que o fusível tem um suporte nominal, ó, de 500 miliampé, também chamado no supermundo do crime de meio ampé. Pinguim, como é que você vai fazer isso para mim? Você vai desenhar de novo, professor? Eu vou ficar com esse desenho ridículo aí mesmo. Ixi, pinguim, não sei, hein? Como é que eu vou fazer? Quer fazer um desenho de novo ou você faria nesse desenho aqui mesmo? Pinguim, ó, aliás, aluno, quem tem aula comigo presencial aqui, ou seja, no ângulo Tamandaré Campinas, no Objetivo Campinas, no Colégio Progresso, no Poliedro de Indaiatuba ou então no ângulo Taquarau, eu ensino essa matéria para os meus aluninhos falando para eles colocarem nomes nos pontos, falando para ele fazer um circuito mais quadradinho às vezes, que se o circuito vem meio torto é um saco, é um saco resolver. Então, o que a gente faz? A gente nomeia ponto e a gente, ó, vamos lá, esse aqui vai ser o meu ponto A, esse aqui o ponto B, quando você passa por um resistor que funcione, o nome do ponto tem que mudar. aqui o ponto C, entendeu? Aqui não está tocando e aqui o ponto que eu vou chamar de dedo e dunha, muito bem. Então, esse aqui é o ponto A e aqui é o ponto C. A perseguida é o U, ele quer a DDP. Pinguim, o que você vai fazer? Ô, velhinho, eu já vou fazer o seguinte, ó, eu já vou fazer o paralelo dessas coisinhas aqui, ó, fazer produto pela soma, ó, vou fazer 30 vezes 60, o pinguim me ensina a fazer paralelo do resistor? Não, agora não dá, né, colega? Nós estávamos numa revisão de outro assunto, a paralela do resistor, tem uma, tem um vídeo aqui no canal, gente, esquece só, vai lá no meu canal depois, depois, agora não, hein, fica na live aí, ó, depois você põe lá resistência equivalente nos meus vídeos, você vai achar uma live que eu fiz de resistência equivalente que está muito da hora. Bom, isso aqui vai dar 20, então, o que eu faço, ó, eu vou pegar o ponto A e vou redesenhar o circuito, colocar o ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C para cá, de A para B eu tenho um resistor de 60, tem aluno que não precisa fazer isso que eu estou fazendo, viu, gente, fica de boa, de B para C é um resistor que vale 20, é esse aqui, ó, pinguim, se eu desenho de resistores de circuito fica tão feio, você não faz com régua? Não, que eu não tenho toque, né, eu faço na boa, ah, mas eu gosto de fazer com régua, faça, eu não vou fazer, tá bom? Porque perde muito tempo, eu tenho mais coisa para fazer da vida, então, eu vou traçar aqui para baixo, e, pinguim, eu tenho que fazer agora de A para D, veja que aqui é o A e o D, ele estaria aqui embaixo, ó, o D, de A para D, pinguim, vamos fazer o paralelo? Putz, cara, eu acho que eu não vou fazer, sabe por quê? Porque o fusível está bem aqui, ó, aqui eu fiz o paralelo e já me deu 20, eu não vou fazer o paralelo desse, porque senão eu mato o fusível, olha que malandrão, pinguim, você vai desenhar o resistor com o fusível do lado, o símbolo de fusível, eu vou desenhar ele assim, tá? F, fusível, tem gente que chama de fuzil, mas é arma, né, velho? Aqui eu tenho, então, um outro resistor, ó, para o ponto D, ele vale 60, pinguim, o que você está fazendo? Eu estou redesenhando para a pessoa poder entender melhor como que é o circuito, entendeu? Ó, e aqui de D para C, ó, tem um resistor de 40, esse aqui eu já tirei, já tirei, esse aqui eu já tirei, agora eu vou colocar esse de 40 aqui, 40, você vai religando eles aqui, entendeu? E aí a bateria, ó, ela está do A para o C, como aqui é o C e aqui é o A, você pode puxar o fio da bateria em qualquer lugar aqui, viu gente, ó, qualquer lugar, não importa, então aqui é a bateria, entenda, ó, o circuito ficou mais levinho, beleza? Hum, olha o circuito mais levinho, ficou bem melhor, agora eu vou colocar essa coisa aqui, ó, essa coisa aqui diz que a corrente vale meio ampere, onde? No fusível, não é não? É pinguim, então a corrente vale meio ampere aqui em cima, ó, meio, ó, vou dar uma dica, quem não consegue resolver circuito, não sabe resolver, e fala assim, pinguim, como é que eu faço? pinguim, por onde que eu começo? Às vezes, velho, você tem que começar o circuito por onde dá para começar, tá ligado? Como assim? Comece por onde tem mais dados, por exemplo, nesse caso, tem mais dados aqui no resistor de 120 ohms, ele já não tem corrente de meio, calcule a DDP do A para o D, percebeu? coloca, ela é escomerce por onde tem mais dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Vai ficar meio zoado isso aqui, mas eu vou fazer, ó, vamos lá, eu vou começar, eu vou calcular aqui do ladinho, ó, vou começar por aqui, tá? Então, é a primeira conta que eu vou fazer, primeiro passo, eu vou organizar assim, para o aluno poder entender onde é que eu comecei. Primeiro passo, eu vou calcular o U de A para D, eu vou usar a impressionante fórmula R vezes I, o R aqui é 120, a corrente é meio, então o U de A para D, ele é 120 multiplicado pelo meio, que está dando hoje 60 volts, isso quer dizer que todo mundo ligado de A para D, pega 60 volts, se ligou? se ligou? Pinguim, olha o cara de baixo, esses 60 ohms, também não está ligado de A para D, é o mesmo par, ô professor, posso usar essa DDP para ele? Pode, meu velho, pode sim senhor, então eu vou fazer segundo passo, aluno que é bonzão na matéria, não faz assim que eu estou fazendo, ele já faz de cabeça, mas eu não estou preocupado agora com o aluno bonzão, você me desculpa, estou preocupado com o aluno que tem um pouquinho de dificuldade na matéria, afinal, é ENEM, é nóis, então o U, ele vai dar, eita, R vezes I, vou usar para o cara de baixo, também é de A para D, pego o mesmo 60 volts, jogo ele aqui, percebeu? Ai, pinguim, cor é tudo, né? É, cor é muito bom, e eu vou chamar essa corrente aqui embaixo agora, de I2, essa corrente I2, chuchu, ela vai dar, um ampere, eu sei que tem gente que olhando aí, e olhando fazer, fala assim, ah, esse preço é porra para caramba, por que ele não pensou assim, ó, em paralelo, a DDP é igual, como a resistência embaixo é a metade, a corrente é o dobro, eu não vou fazer, eu não vou dar aula fazendo questões de cabeça aqui, né? Eu vou fazer no papel, no papel não, no meu tablet aqui, né? Tudo bem? Então eu calculei, agora pense, se aqui vem um ampere, e por lá vem meio ampere, quanto você acha, que passa de corrente aqui? Ah, ah, é isso mesmo que você pensou, um, mais meio, dá o I3, e eu vou calcular aqui o I3, um mais meio, eu vou fazer a conta certinho, viu gente, você me desculpa aí, mas, eu estou ensinando, eu não estou resolvendo para mim, se eu estivesse resolvendo para mim, eu já teria terminado, porque eu estou acostumado com isso, né? 27 anos dando aula do mesmo assunto, já pensou? As coisas acabam se repetindo, né? Legal, professor, e agora? Agora, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era isso aqui, ó, ele quer a DDP, de A para C, eu não sei, eu não sei, se do jeito que eu vou fazer aqui, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou fazer assim, é bom para causar choques, olha, eu vou calcular a DDP de A para C, olha para o circuito, aqui em cima da minha cabeça, olha para aqui, a DDP de A para C, é a soma de duas DDPs, atenção, de novo, a DDP de A para C, é a soma de duas DDPs, de quais DDPs, por favor? A para D, somado com D para C, pausa dramática, a DDP de A para C, é a soma da DDP de A para D, que eu já tenho, ah, professor, esse é malandrinho, hein? Você já tem a DDP de A para D? Já, eu só preciso da DDP de D para C, verdade, professor, o ponto A está aqui, o ponto C está aqui, então, eu falo que a DDP A para C, é a soma de U, A D com U, D C, só me falta DDP de D para C, bora calcular, DDP de D para C, de C, vai ser R vezes o I3, então, nossa, peraí, 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 água da boa, DDP de D para C vai ser o R3, que é o 40 multiplicado pelo I3, que é 1,5 laranja, então, essa DDP, ela acaba dando 60 volts, será que coube aí na tela? Ih, não coube direito, espera aí que eu dou um jeito aqui, vem mais para cá um pouquinho, agora apareceu, boa, conclusão então, camarada, conclusão, a DDP total, que estava naquela equação lá, essa daqui, ela vai ser a soma das duas, então, U de A para C, é a soma do 60 volts, que era esse daqui, na verdade, está vendo? É esse aqui, com a outra DDP, que é o outro 60 volts, conclusão, este Paranauê dá 120, curtiu? Espero que sim, ó, gostou? Amanda perguntou, Amanda Matos, eu vou ler a pergunta da Amanda aqui, uma carinha assim, Amanda, né? Amanda perguntou, a DDP BPC, BPC? Onde que está o P? Será que é B que você falou? BPC, não tem P aqui não, Amanda, se você pôs P aí, não sei, não sei se é lá em cima, mas a DDP lá por cima, não serve para nada, eu poderia calcular lá por cima, mas eu não sei as correntes lá, eu calculei aqui por baixo, tá bom? Entendeu? Então ficou assim, dá 120, 120, alternativa D de dado, curtir ou não? Legal essa questão, hein? A Rebeca achou difícil, ou Rebeca? Difícil mesmo, viu Rebeca, mas isso é Enem, né filha? Às vezes cai uns Paranauê desse assim, e fica meio complicadinho mesmo, né? Para a gente poder aprender, né? É normal, muito bem, A de B para C, eu que li errado, desculpa Rebeca, é de B para C, lá por cima, não, eu não usei o caminho de cima Rebeca, por isso que, deixa eu sair da tela aqui, eu não usei Rebeca o caminho lá por cima, eu poderia ter calculado a DDP lá por cima Rebeca, de A para C, fazendo AB mais BC, mas eu não quis, eu quis calcular por baixo, porque eu já tinha corrente, entendeu? Tanto faz calcular por baixo, ou por cima, sacou? Legal? Muito bem, muito bem, o Michel está perguntando, se eu conheço o Daniel, que dá aula de física, lá comigo no objetivo, eu conheço, lógico, gente boníssima, gente boníssima, inclusive, tá bom? Ó, então eu deixei aqui certinho para você copiar, tá? Então, gente boa, vamos ver, eu estou meio, estou meio atrasado hoje, né? vou fazer mais uma aqui para você, ó, opa, agora é só de circuitinho, agora é mais tranquilo, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que é, em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada, com especificação técnica, de 6 volts, e 12 watts, em um conjunto de 4 pilhas, de 1,5 volt cada uma, Tchutchu, quando ele fala assim, ele quer dizer, que as pilhas são ideais, tá bom? eu não vou considerar a resistência interna da pilha, valeu? Qual associação de giradores, faz com que a lâmpada produza maior brilho? Você tem caneta aí para anotar? Quer uma? Ó, pega minha estabilha, anota aí, brilho de lâmpada incandescente, depende da potência, depende da potência, não é só da DDP, ah, é a resistência, é a corrente, não velho, mira na potência, por quê professora? Porque potência é energia por tempo, e brilho é energia, energia luminosa, que depende de energia elétrica, é energia, então brilho de lâmpada é potência, olhe para a potência, calcule a potência, quem tiver mais potência, brilha mais, aí se você, para calcular a potência, vai usar DDP, corrente, não sei, mas é a potência que manda no brilho, pode crer? Pode crer, então, vamos lá, a potência da lâmpada, fica aqui, brilho, brilho, o que me interessa, é a potência, e eu vou usar, nesse caso, para a potência da lâmpada, essa equação aqui, o ao quadrado por R, por quê, pinguim? Porque a lâmpada tem a resistência constante, não é, meu filho? Isso aqui, não vai mudar, portanto, a lâmpada que vai ter mais brilho, é a lâmpada que recebe mais DDP, então, na verdade, a pergunta foi, qual dos circuitos, oferece maior DDP, para a lâmpada? Vamos fazer o seguinte, cada pilha tem um volt e meio, olha lá, para quem não estava aí naquela hora, pilha de um volt e meio, velho, é esse tipo de pilha aqui, isso aqui é pilha de mais ou menos um volt e meio, só que essa aqui, ela é recarregável, tranquilo? É a pilha que abastece aqui, o meu supermercofone, muito bom, adoro ele, inclusive, tá? Então, quando eu coloco uma pilha em paralelo com a outra, olha o que acontece, 1,5, 1,5, 1,5, em paralelo não aumenta DDP, então, tudo isso aqui, funciona com uma grande pilha de 1,5, entendeu? Isso ficou feio, 1,5, paralelo não aumenta DDP, isso fica em série com isso, então, isso aqui dá uma DDPU, para a lâmpada de 3 volts, que é um e meio mais um e meio, legal, pinguim, próxima, 1,5 mais 1,5, essa parte aqui de cima, vai dar uma pilha de 3 volts, que ficou em paralelo com uma outra pilha de 3 volts, paralelo não aumenta DDP, em série aumenta, e paralelo não, portanto, a DDP aqui também é 3 volts, percebe? Então, nessas duas aqui, o brilho é igual, hum, boa, boa, tranquilo, item C, vamos lá, olha o que ele fez aqui, ele colocou, o menos de uma no mais, olha lá, o mais de uma no menos da outra, o mais de uma no menos da outra, o mais de uma no menos da outra, todo mundo em série, animal, agora em série aumenta para caramba, 1,5, 1,5, 1,5 volt, 1,5 volt, a DDP total, total, vai dar 4 vezes 1,5, 4 vezes 1,5 está dando hoje 6, bom, hein? DDP grande, potência grande, brilho grande, olha lá, de baixo aqui agora, ninguém já cansei, eu também, mas vamos lá, 1,5 com 1,5, isso aqui tudo, dá uma grande pilha, de 1,5 volt, isso aqui também, 1,5 com 1,5 em paralelo, não aumenta a DDP, é 1,5, aí 1,5 em série com 1,5, cara, dá uma DDP de 3, já perdeu, o 6 está ganhando, aqui ficou ridículo, 4 pilhas de 1,5 em paralelo, não é para aumentar a DDP, tudo isso funciona, como uma pilha só de 1,5, o legal de associar em paralelo, velho, é que a cada pilha, oferece menos DDP, você percebeu? Menos DDP significa, mais, mais o que? Mais durabilidade para cada uma, tranquilo? Legal professor, e daí pinguim? e daí meu velho? E daí pinguim? Que eu vou ter que usar, hum, essa aqui ficou a menor, né? Eu vou ter que usar, ó, o 6, é a C, pode marcar, maior potência, tranquilo? O Massi perguntou, pinguim, associar pilhas em paralelo, aumento do tempo útil do gerador? Sim, Massi, porque quando você associa em paralelo, meu rei, cada pilha dá um pouco da corrente do circuito, entendeu? Isso que é legal de associar pilhas em paralelo, teve alguém que perguntou aí numa hora, que eu lembro, se a gente associava pilhas em paralelo, em alguns brinquedos, controles, sei lá, dependendo do brinquedo que você vai fabricar, você não quer que o cara fique trocando a pilha o tempo todo, brinquedo para criança, por exemplo, aí você pode colocar pilhas em paralelo, para que elas durem um pouco mais, entendeu? Assim, cada pilha dá um pouco da corrente que o brinquedo precisa. Tranquilo? Tranquilo. Nós devemos ter professores assistindo a live aqui, né? Se você é um professor amigão, ou não amigo também, só conhecido, ou não é conhecido, seja muito bem-vindo, qualquer dúvida sobre o meu trabalho, se você quiser no futuro aprender o que eu faço na internet, eu vou criar um curso no futuro próximo, para ensinar professores a dar aula, como eu dou na internet. Demora um pouquinho para aprender, mas mãe aqui para pegar, a gente erra muito aqui nos controles, nos equipamentos, mas é legal, assim você consegue ajudar, agora eu estou falando para professor, viu gente? Sempre tem professor nas lives aqui. E você consegue ajudar seus alunos, desenvolver o seu produto, e poder trabalhar de casa, entendeu? E sempre assim, você sempre procure, senhor professor, dar conteúdo gratuito para as pessoas, sem cobrar nada em troca, apenas ajude as pessoas. De hora ou outra, você tem um curso que você vende, um curso que você comercializa, aí você paga seus custos, e vai transformando isso no negócio aos poucos, entendeu? Esta é a nova economia, você trabalha da sua casa, se você tiver alguma coisa para ensinar, é muito legal. Próximo então, vamos lá? Opa, questão 7, de boa. Para apresentar, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores, em circuitos desenhados com papel, e uso de lápis ou lapiseiras, dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido, está legal. Grafite 2H, que é duro, fica fino. Grafite HB, que é meio macio, e o 6B, que é muito, mas muito macio, macio demais, extremamente macio. E grafite 6B, velho, quando você escreve com ele, fica grosso. O grafite H fica assim, até faz barulho, é um saco. Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel, fez o desenho de um sorvete, olha que bonitinha. Cada pedaço aqui, gente, é um resistor, está vendo? 5.000 ohms, 20.000 ohms, 10.000, 10.000. Na sequência, conectou um ohmímetro, que mede resistência, entre os terminais A e B, aqui, e mediu a resistência equivalente. Depois, ela conectou entre B e C, e mediu a resistência equivalente. Ele quer saber a razão entre elas. Hum, hum, e agora? Razão entre elas? Cara, como acho que o Michel falou outra hora aí, vai desenhar de novo, pinguim? Vai fazer um desenho de um circuito diferente ou não? Ah, eu vou, né, velho? Eu vou fazer assim, eu vou ter que desenhar um circuito, mais fácil de ser entendido, mesmo porque, na verdade, eu vou fazer dois circuitos, tá? Eu vou fazer um circuito, sendo que os terminais externos, são A e B, e depois um circuito em que os terminais externos são em B e C. Olha pra mim, olha pra mim, para de assistir televisão, mexer no Facebook, no Instagram. Vamos assistir aula, inferno. Quando ele pede a resistência equivalente de A pra B, os pontos A e B não podem sumir até o final do exercício. Entendeu? De novo, quando ele pede a resistência equivalente de A pra B, qualquer outro ponto pode ir embora, mas o A e o B tem que ficar até o final. Quando ele pede o REC de B pra C, de novo, qualquer outro ponto pode sumir, menos o par BC, tá? Então, eu vou ter que desenhar de novo. Vamos lá. Vamos lá. De A pra B primeiro, ó, eu pego o A, vou colocar ele aqui, ó, pego o B, coloco ele aqui e vou tirando o resistor e ligando ele aqui. Um resistor de 5 kOhms. Outro de A pra B que vale 20 kOhms. e outros, ó, A pra C, C pra B. Então, ó, ó, isso aqui é o A, né? A pra C, aqui, tem um resistor de 10 kOhms. e C pra B, um resistor de 10 também. Pinguim, seu desenho ficou muito feio. Ah, então faça o melhor aí que você vai ficar muito feliz. Eu já tô meio estúpido, desculpe. Por que, pinguim? Porque, cara, o desenho você pode fazer do jeito que você quiser, não importa. Tem muita frescura, não. E aqui, o que importa é você calcular o equivalente. Olha que massa, cara! Você vai primeiro fazer assim, ó, os carinhas aqui de baixo estão em série. Aí você mostra assim, 10 com 10 dá 20 kOhms. Aí, meu velho, o 5, o 20 e o 20 ficaram em paralelo. Então, se você quiser, você pode fazer o 20 com o 20, que vai dar 10, e o que dessa você faz em paralelo com o 5. Ou então, eu não sei como é que vocês calculariam o REC aqui, tem gente que faria assim, ó. Pinguim, faz a conta de uma vez só. Ó, assim, ó. Pode ser, ficou tudo em paralelo mesmo, né? De boa. Bom, o fato é que se você fizer essa conta aqui, meu querido, você vai ver que o RAB, ele vai dar 10 terços de quilo ohm. Pronto. Guarde essa informação que daqui a pouquinho você vai usar, tá? E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa de B para C, tá? De B para C, o ponto B e o ponto C não pode sumir, mas o ponto A pode ir embora. Então, o que eu tenho que fazer? Outro desenho. Ixi, pinguim, de B para C vamos fazer o sim, eu vou fazer um desenho aqui tortinho assim, ó. Tá aqui o B. Ó, então, gente, aqui mudou, aqui é outra conta que eu vou fazer, tá? Passa um tracinho aí. O B tá aqui, o C tá aqui embaixo. De B para C tem um resistor que vale 10. Tirei ele daqui, coloquei ele aqui. de C para A, tem um A aí no processo, né? Aqui em cima, peraí, deixa eu dar uma subidinha aqui na tela, que aqui em cima, ó, tem um A. Então, se eu puxar do B, ó, vai vir um resistor aqui, se eu chamar, por exemplo, sei lá, aqui de ponto A, do B para o A tem um resistor que vale 5. E do B para o A tem um outro resistor que vale 20. É como se os dois aqui estivessem em paralelo, ó. 5 e 20. Aqui é quilo ohm, quilo ohm. E aqui, do A para o C, tem um outro resistor que ele vale 10. Ó. Por favor, por favor, este 10 não está em série com este 10. Olha que legal. Pega essa, ó. No circuito anterior, o 10 estava em série com o 10, não estava? porque o ponto C, ele não era terminal externo. Terminal externo não pode sumir do circuito. Qualquer outro ponto pode ir embora. Então, o ponto C, quando eu faço série aqui do 10 com o 10, ele vai embora. Nesse desenho aqui embaixo, os terminais externos são B e C. Então, como o ponto C está ligado na bateria, o ponto C, velho, ele não pode sumir e nem o ponto B pode sumir. Percebe? Então, esse 10 não está mais em série com esse 10. Gostou? Coisa louca, hein? Coisa louca mesmo. Muito bem. O Romancito queria mais aulas de Lazy Kirchhoff. Eu vou tentar, Romancito, mas o negócio está complicado, viu? Vamos ver. Bom, fazendo a conta aqui então, moçada, agora, olha o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o 5 com 20, puxa uma flechinha e explica para ele. Produto pela soma. Olha lá. 5 com 20 vai dar alguma coisa chamada de 4. 4 quilo ohms. Aí, se você quiser, você pode desenhar o circuito de novo. Vai ficar meio zoado, mas eu vou fazer. Esse aqui é o 10, esse é o 4, esse aqui era aquele 10 que estava antes lá, está ligado? E aqui eu tenho o B e o C. Não, contrário. Aqui é B e aqui é C. O ponto A, meu rei, não sumiu ainda, mas ele vai sumir agora porque eu posso fazer o ponto A sumir. Isso aqui está em série, portanto, eu vou somar 10 com 4, que está dando hoje 14. Eu já esqueci de colocar aquilo homem porque já perdi a paciência, percebeu, né? E agora, eu vou fazer o quê? O 14, que deu do série do 4 com o 10, ficou em paralelo com o 10, porque o ponto B não pode sumir e nem o ponto C. Terminais externos ficam até o final, entendeu? Qualquer outro ponto que não seja terminal externo, ele pode sumir. Terminal externo não some, tá? E agora, o 14 com o 10, ficou feio, enfim, 14 com o 10, puta inferno. Vamos lá, cara. RBC, produto pela soma de 14 com 10. Essa coisa louca aqui, ó, vai dar 14 com 10, 140 por 24. É isso mesmo? É. O que que dá isso, pinguim? Olha, cara, se você for simplificando aí, ó, por 2 dá 70, por 12, dá 35, por 6, eu acho que isso aqui dá 35 por 6. Se eu tiver meio errado aí, vocês me corrijam, por favor. Legal, veja que uma resistência deu 35 por 6 e a outra deu 10 terços. Agora, você tem que dividir uma pela outra, porque o que ele quer é a razão, não é? Pinguim, que loucura essa questão. Vou fazer uma pergunta para vocês aí no chat. Vocês fariam essa ou não? Ou você pularia? Ou essa seria uma questão média? Sabe aquela questão média que você fala, ó, eu faria, mas vai demorar um tempo, deixa para o final? Hã? É, acho que não é para fazer de cara não, essa questão, viu? É para você olhar e falar, ah, sorvete de resistências, beleza, eu faço no final da prova se der tempo. Então, bora fazer a conta. RAB por RBC, eu vou ter que pegar, o que que era o RAB mesmo? Era 10 terços dividido por 35 sextos. Se eu fizer essa conta aqui, meu querido, vai dar 4 sobre 7, simplificando aí, tá? Sai da frente, pinguim. Caramba, olha lá, RAB por RBC. Olha lá, o pessoal falando, a Lívia falou, só no final. Tudo bem, Lívia? A Beatriz deixava o final, a Ana Flávia pulava fácil, a Rebeca não faria, Kessley, tudo bom, Kessley? Essa questão eu ia chorar, mas depois da explicação, deu pra clarear a mente. É, Kessley, fazer um outro desenho é sempre bom, viu? Fica mais quadradinho, né? Beleza? O Kaique faria a questão, o Michel, Michel, você faria, cara, você é um cara bom nessa matéria, você faria. A Bianca nem morta. E o Daniel falou que não entendi quando usar a soma e produto. Ô Daniel, você usa a soma e produto, meu velho? quando são resistores em paralelo, tá? Beleza? É produto pela soma, né? Tá bom? Tudo bem, professor, e agora? Agora é a próxima questão, né? Depois das sete, costuma vir a oito. Vocês aguentam mais um pouquinho ainda ou como é que está o negócio aí? Já foram embora, como é que está o negócio? Você sabe que o YouTube fica me ranqueando, velho? Pela presença de vocês nas lives, sabia? É, é difícil. É muito difícil. Vamos lá então, ó, mais uma questãozinha, meus queridos, questão número oito, sobre fusível, sobre alto-falante, mas ela é bem tranquilinha. O desenho pode assustar um pouco, viu gente? Mas a questão, ó, dá para fazer. Acompanha comigo a leitura deste enunciado monstro. fusíveis de novo são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso de corrente. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão que derrete quando passa uma corrente acima de um certo valor. Isso protege o circuito, né? Eu acho que até, espera um pouquinho. bati minha perna. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Tudo bom, gente? Voltei. Desculpa, é que eu fui pegar o negócio ali para poder mostrar para vocês. Espera aí. Ai, ai, tudo no improviso, mas eu busquei, ó. É uma caixinha que eu tenho aqui. Ai, doeu pra caramba. Eu bati a perna aqui no tchutchu, então doeu um pouquinho. Mas achei, ó. Eu tenho, sai, professor. Sai, professor. Eu tenho uma caixinha aqui, ó, que tem umas moedas e tem fusível, ó. Para quem nunca viu, isto é um fusível. Ele tem uma pontinha de metal aqui, uma pontinha de metal aqui e você tem um fiozinho que nem dá para você ver, mas é um fiozinho, não sei se aqui dá para ver. Não dá. É um fiozinho bem fininho que fica lá dentro. Quando a corrente que passa por ele excede um valor máximo, esse fiozinho, ele derrete. Então, o fusível, ele queima. Não sei se eu tenho aqui algum fusível queimado. Eu acho que não. Quando ele queima, ele fica até meio pretinho por dentro, tá? Então, isso aqui são fusíveis, ó. Eu tenho aqui para poder trocar quando queima alguma coisa, eu já tenho fusível que eu já deixo aqui de espera, tá bom? Beleza? Então, gente boa, vamos ver como é que fica agora, ó. No nosso circuitinho, fusível é aquilo lá que eu te mostrei, tá bom? Muito bem. O que eu tenho, então? Ele falou que a figura mostra um diagrama com um fusível que protege o resistor de 12 ohms, que está aqui. Uma lâmpada L de 6 watts, está aqui. E um alto-falante de 1 ampere. Professor, eu nunca estudei alto-falante, cara. Como é que eu faço? Relaxa. Relaxa. Sendo que o fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Amigão, na boa, você vai pegar o desenho e vai anotar os dados para ver o que que você tem de dado e vai tentar calcular o que der para calcular. Às vezes, a gente não sabe a solução do problema inteira, mas você vai calculando umas coisinhas e cada coisa que você calcula leva a um outro raciocínio que leva a um outro que leva ao sucesso. É ou não é? Ui, quase que caiu. Olha o que eu tenho aqui. Um bonequinho de madeira. Eu uso para treinar desenhos. Eu só uso isso daqui para fazer desenho, né? Eu também uso. Bora lá. Vamos estudar. Por onde que eu começo os exercícios? Eu começo por onde dá para começar. Exemplo. Este é o ponto A, este é o ponto B. Enquanto não tiver nada, o nome do ponto continua. Aqui é o A. Aqui também é o A. Aqui também é o A. Olha, pinguim, legal, hein? Aqui é o B, não é? Não tem nada no fio. É o mesmo potencial. É B. Aqui é B. E aqui é B. Legal. E agora? Agora, cara, a DDP de A para B não vale 12? Isto quer dizer que todo mundo ligado de A para B recebe 12 volts. Então, o resistor recebe. O que dá para eu achar? A corrente nele. Olha que delícia. O DDP de A para B é 12. A resistência é 12. Calculei a corrente 1. Vai me falar, você, que isso aqui é difícil. Mas não é. É só você ter um pouco de confiança e você poder ler o enunciado. Tá bom? Legal? Muito bem. Aqui, meu querido, 12. Mas eu tenho a potência. Fala, potato, uma equação que tenha potência e DDP. Me ajuda aí. Pinguim, já sei. Potência e DDP, eu já sei. Dá para medir a corrente aqui, pinguim? O I2, se eu usar que a potência é o U vezes I. É, cara. A potência é 6. Está escrito aqui, ó. A DDP é 12 e a corrente 2, veja lá, ela dá meio ampere. Boa, pinguim. Boa, professor. E agora, pinguim? Essa corrente aqui ele já deu. Então, beleza. O que dá para achar, então? Qual foi a corrente total que saiu do gerador? O I total. É lógico que o I total é a soma do I1, que é 1, com o I2, que é meio, com o I3, que já estava dado, que era 1. Concorda? Conclusão que a corrente total vai dar 2.5 em amperes. Legal. PP legal. Muito bom. E agora? Espera aí. Isto é a corrente total que vai passar no fusível, mas ele disse no texto que o fusível, na verdade, aguenta uma corrente até 25, não, 20% maior que isto. Portanto, a corrente do fusível vai ser um... 20% a mais é multiplicar por 1,2, não é não? É assim que vocês fazem conta de percentagem, não? 20% a mais basta multiplicar por 1,2. e o resultado 3 amperes. Legal? Rebeca perguntou, dava para fazer por malhas? Dava, Rebeca, mas não precisa. Tá bom? Aqui como a DDP de A para B, Rebeca, já estava dada para todo mundo, estava todo mundo em paralelo, Rebs. Tá bom? Chamei a Rebeca de Rebs. Está íntimo já, né? Ela sempre está aqui comigo, né, Rebeca? E mais algumas pessoinhas que me acompanham. Muito boa a companhia de vocês, viu, gente? Muito bom. E agora, pinguim? Vamos para a 9 que o bagulho está terminando. Questão 9, ó. Temos aí um sistema de iluminação que foi feito por um circuito de três lâmpadas iguais, conectadas a um gerador de tensão constante. Esse gerador possui uma chave. Cara, chave significa que o gerador ele pode funcionar num circuito ou no outro circuito. Pinguim, como assim? Bom, a chave pode ser ligada aqui em cima ou aqui embaixo. Se você ligar a chave aqui em cima, essa coisa não funciona. Se você ligar a chave aqui embaixo, esse cara vai funcionar. Esse ramo aqui não vai. Ih, pinguim. Vou ter que fazer dois desenhos, hein? Pode crer. Vamos ver. Vamos ver. considerando o funcionamento do circuito ao lado, a lâmpada 1 brilha mais quando estiver com a chave em que posição? Cara, ela brilha mais quando ela receber, quando ela dissipar mais potência, não é? Então, vou fazer o seguinte, ó. Na posição A, que está aqui, A, o circuito, ele é ligado aqui em cima, a corrente passa por aqui, passa aqui, passa aqui, passa na lâmpada, desce aqui, vai passar um pouco aqui também, vai passar aqui, passa aqui, passa aqui, passa no gerador. Ó, esse é o circuito na posição A. Não passa por aqui, porque aqui vai estar aberto. Na posição A, gente, aqui não existe, ó. Deixa eu apagar. Tá vendo? Não existe. Entendeu como é que é? Esse é o circuito da posição A. Se esse é o circuito da posição A, eu vou desenhar, porque daqui eu vou mudar ele ali, ó. O circuito é assim, ó. O gerador, desenhei. Aqui tem uma DDPU, aqui tem uma resistência R e R. As resistências são iguais, tá bom? Portanto, a lâmpada 1, que é a lâmpada aqui de cima, ela vai ter uma potência 1 no circuito A, que ele é U ao quadrado pela resistência. Pronto. A DDP que está lá em cima já é a mesma DDP aqui embaixo. Já calculei a primeira potência, gente boa. Ó que legal. Maravilha. Agora eu tenho que calcular outra potência para ver se ela vai dar maior ou menor do que isso. Entendeu? Então, agora eu vou fazer o outro desenho. O que eu vou fazer, então? Eu vou apagar essa palhaçada aqui. Olha que legal. e eu vou agora desenhar o outro circuito. No outro circuito, como eu liguei a chave na posição B, a corrente passa aqui, passa lá, passa aqui, passa aqui, passou, 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 passa aqui, aqui, não vai descer. Aqui está desconectado, entendeu? Então, essa partezinha aqui, apagou. Isso aqui não vai existir. Olha lá. E agora o conector está em B, percebeu? Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Então, agora, a corrente vem para cá. Está feio? Você desculpa, mas é o que eu estou fazendo no regaço, só para você entender. Esse é o circuito. Então, eu tenho três lâmpadas agora, percebeu? Eu vou desenhar o circuito de uma maneira melhor. Na posição B, eu vou ter uma lâmpada com resistência R, a outra em paralelo R também. Essa aqui é a lâmpada 1, e eu vou ter o outro cara que insere. Esse cara aqui, outra resistência R, está insere. E a bateria, ela está aqui embaixo. Olha que massa. Esse, agora, é o novo circuito. Percebeu? O que você tem que achar agora, pinguim? Eu tenho que achar a nova potência que esse cara recebe, sendo que aqui é U ainda. Olha que loucura, gente. essa DDP estava de X para Y. Aqui era X, aqui era Y. Então, a DDP que a bateria deu já era a DDP que o resistor recebeu, por isso que eu escrevi direto. Percebeu? Nesse caso aqui, aqui é X, aqui é Y, aqui é X, aqui é Y, mas, meu velho, aqui é Z. Então, a DDP que esse resistor recebe não é mais o U, não é, é uma parte dele. Ixi, pinguim, e agora? Agora você pode pensar assim, R com R dá R sobre 2. Então, espera aí, R sobre 2, que é o equivalente disso, aqui é o ponto Z, e aí vem o outro resistor, que é o R. Aqui ficou o ponto X, aqui ficou o ponto Y, e aqui eu tenho para baixo O, O, Lindomar. Aqui é a DDP U. Legal, pinguim. E daí, professor? E daí, que eu não sei como é que você faria para achar essa DDP, mas dá para fazer por proporção. Como assim? Quando eles estão em série, quem tem mais resistência, pega mais DDP. Como a resistência aqui é o dobro da resistência aqui, a DDP lá também é o dobro. Olha, pinguim. Então, professor, se eu chamar essa DDP aqui de U1, essa aqui, U, vou chamar de U3, tá? U3, ela é o dobro daquela. Então, eu faço de cabeça, eu fiz que U3 é duas vezes U1. Só que U3 somado com U1 tem que dar U. Então, 2U1 mais U1 é igual a U. Então, a DDP U1, ela é U sobre 3. Pinguim! Por que você fez isso? Porque essa DDP U1 que eu chamei é o U de X para Z. Sabe quem está ligado de X para Z? A lâmpada. Ela vai receber um terço da DDP. Portanto, irmão, a nova potência da lâmpada, 1P1 no circuito B, vai ser a nova DDP nela, que é U sobre 3, ao quadrado, pela mesma resistência dela. Sabe o que dá isso aqui? O nono do que era. Pinguim, que loucura! Cara, loucura e também que questão boa, hein? Muito boa. Quem está aí comigo é a Mark, 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 Oi, tudo bem? Mandou um oi, e eu mando um oi. Quando eu vejo, né? Porque às vezes eu não vejo. Olha o que que tem, ó. A DDP, a potência era essa, U ao quadrado por R. E agora, meu rei, ficou um nono de U ao quadrado por R. Conclusão, a nova potência da B ficou menor que a potência que tinha antiga. Olha lá, a potência 2, aliás, a potência 1B ficou menor que a potência 1A. então, a potência em A era maior, então, em A brilha mais. Olha lá, a lâmpada 1 brilha era mais, onde tem mais potência. Olha onde tem mais potência. É no A. Não é no B, não é no B, não é no B. É no A. Mas por quê? Porque quando você faz isso daqui, meu velho, a resistência equivalente do circuito é menor em A. veja que a resistência equivalente aqui ela daria 3 meios de R ou 1,5R e a resistência equivalente antes era R sobre 2, percebeu? Então, a resistência equivalente antes era menor e aí eu tenho que o circuito em A brilha mais. Tá bom? Então, está feito, gente boa. Deu alternativa C para essa questão boa. Estamos chegando ao final, meu querido. e eu deixei para o final uma surpresa uma questão também muito boa. Não sei se você vai aguentar. Mas ela é bem legal. Bem legal mesmo. Algumas pessoas já resolveram nos seus cursinhos e eu vou fazê-la aqui sem ter que usar Kirchhoff agora, viu, gente? Ó, quer ver, ó? Ó, essa aqui, ó. A do voltímetro. Que eu acho, minha opinião, foi uma estupidez que o Enem fez. Por quê? As contas são horríveis, tá bom? As contas são muito chatas, mas eu vou fazer com DDP sem usar Kirchhoff, tá? Vamos ver como é que ela é. Muito bem. Então, se você está aqui e chegou depois no canal, inscreva-se. Dê o seu like porque você me ajuda bastante no meu projeto por aqui, tá bom? Se você tiver afim de fazer uma revisãozinha comigo, você pode fazer essa revisãozinha depois, na semana que vem, ou no final dessa, eu vou mandar um e-mail para todos que estão na minha plataforma ao vivo lá, ou então você me manda o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, para eu convidar algumas pessoas para fazer um curso Unicamp, FUVEST, Unesp, especialíssimo. São pouquíssimas pessoas que vão poder participar. Não é aberto no YouTube. Você não vai ver vídeo desse curso aqui no YouTube. Apenas uns trechinhos, depois eu coloco. mas a revisão eu vou dar apoio e acompanhar a pessoa até a FUVEST primeira fase a partir do dia 9. 9 do que, professor? 9 de outubro. Vamos ver? Deixa eu tirar essa tela daqui para eu poder fazer o Paranauê. Vamos ver então, gente, como é que é a nossa última questão. Medir temperatura fundamental para em muitas aplicações e apresentar a leitura de mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e DDP. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa a posição RS e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Muito bem. E agora? Para um valor de temperatura em que o RS vale 100, qual é a leitura que o voltímetro apresentou? Ih, professor! Encrenca, hein? Encrenca mais ou menos, né? Vamos lá. Eu vou dar nome para os pontos, ó. Eu vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, aqui eu vou chamar de C e aqui é o D. Tá bom? Legal. Olha, dar nome para os pontos ajuda muito a fazer a questão, viu, gente? O que ele perguntou é a leitura do voltímetro. E a leitura do voltímetro, meu velho, que ele quer, U do voltímetro, ela é a DDP U de B para C nessa ordem, de B para C, do mais para o menos no voltímetro. Então, é o que eu quero. E a DDP de B para C é a diferença de potencial VB menos VC nesta ordem. Não é VC menos VB, é VB menos VC. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu não sei se você vai gostar do que eu vou fazer, mas eu vou fazer que é bem legal, isso abre bastante a sua cabeça, ó. Esse ponto aqui, velho, ele se chama A e esse ponto aqui eu chamei de B, de D, aliás, é o mesmo ponto. Tá? Veja que a DDP de A para D vale 10 volts, não vale? Então, amigão, a corrente que passar por aqui, ela é a mesma corrente que passa por aqui, porque o voltímetro não tem corrente. Voltímetro, ele tem uma resistência interna infinita. Então, se eu chamar essa corrente aqui, ó, de I1, a mesma corrente vai passar por aqui, é o mesmo I1. É como se esses dois estivessem em série, percebeu? Olha, pinguim. Então, eu posso pegar o U de A para D, que vale 10, fazer o REC dos dois e calcular o I1. Olha que loucura! U de A para D é igual ao REC da esquerda, chamar de RE, resistência equivalente da esquerda, vezes a corrente I1. O U vale 10, o REC da esquerda é 470 mais 100 e a corrente I1. Então, quem é a corrente I? Olha que gostoso, hein? A corrente I é 10 dividido por 570, também conhecido como 1 sobre 57 em ampere. Não me vai pegar a calculadora para fazer a conta. Por favor, fica de boa. Usa a fração, viu, velhinho? Fica melhor, tá? O Lucas perguntou que o potencial de D é 0 porque está aterrado. Sim, mas eu nem vou mexer com isso, não vai precisar, tá bom, Lucas? Mas é verdade, o potencial de D é 0, tá? E daí? E daí que eu calculei o I1. Agora eu vou calcular o I2, ó. Eu vou chamar de I2, gente, essa corrente que vem para cá, ó. I2, e essa aqui também é o I2. Pelo mesmo motivo, ó, 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 a corrente aqui é a mesma, tá? Então, aquela conta lá, eu fiz para o lado esquerdo. Essa conta aqui agora, eu vou fazer ela para o lado direito. Então, bora lá. U de A para D é a resistência na direita, tá? Vou chamar de DIR, que é esquerda. Esquerda. E aqui é direita. Resistência equivalente daqui, ó. Vez a corrente que eu vou chamar de I2, tá? Só que esse I2 eu chamei de... Pera aí. Estou usando a colorido, né? Então, deixa eu manter colorido, tá? Se não te confunde a cabeça. Muito bom. Então, U de A para D vale 10. A resistência aqui vai ser isto com isso. É como se estivesse em série. Vezes a corrente I2. Então, passando lá, dividindo, vai dar 10 por 590. Corta zero com zero. É 1 por 59. Deixa quieto. Não me faça essa conta, tá bom? Boa. E agora, pinguim? Agora, olha a treta que eu vou usar. Olha que ninja. Eu sei que eu quero VB menos VC. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer que VA menos VB é R vezes I. Eu vou dar uma diminuidinha nessa ciroca aqui. Não, pera aí que eu peguei aquele cara. Pera aí. Eu vou dar uma diminuidinha aqui, senão eu não vou ter espaço, ó. Boa. Ficou bem assim? Ficou bem assim. Então, olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer de A para B. Então, essa é uma conta. Essa foi outra conta. O de A para B, eu sei que ele é R vezes I1. Vou chamar de R1 aqui, tá? R1. Só que o U de A para B é VA menos VB. O R1 quem é? O R1 é 470. E o I1 quem é? 1 sobre 57. Pinguim, mas vai ficar muito feio. Fica de boa. Eu vou isolar o VB. O VB, ele vai ser o potencial do A menos 470 por 57. Opa. Eu não vou fazer a conta. Deixa na fração, velho. Guarda essa informação que daqui a pouquinho você vai usar. Agora, eu vou lá para o outro lado, ó. Eu vou pegar o U de A para C. O U de A para C é a resistência R2 vezes o I2. Você está entendendo minha... Você está entendendo minha... minha intenção? Como é que eu quero a DDP de B para C? Está vendo? Eu isolei o VB e no outro lado eu vou isolar o VC, o potencial do C. E aí eu faço o VB menos o VC. Balandrão, né? Boa. Então, aqui vai ser o VA menos o VC é o R2, que é o 470, vezes a corrente I2, que está aqui em cima, ó. 1 por 59. De novo, eu quero isolar o potencial de B e o potencial de C. O potencial de B eu já isolei. Agora eu vou isolar o potencial de C, tá? Então, agora o VC, eu passo isso aqui para lá, isso aqui para cá, fica o potencial de A menos 470 por 59. imagina que um aluno normal gastaria seu tempo da vida fazendo essa porcaria no Enem. Entendeu? Então, ensinar a fazer prova do Enem também é ensinar a não resolver questões do Enem. Tem questão que o Enem vai fazer. Ela te pega tanto tempo da sua vida que você tem que fazer mais questões de história, mais de português, geografia. Parar de fazer essas porcarias aqui que não leva a nada, né? Tá bom? E agora, pinguim? Agora ainda, você tem que fazer um menos o outro. Entendeu? Pinguim, loucura, hein? E eu estou aqui na live ainda. Muito obrigado por você estar aqui ainda. Significa que você é uma pessoa séria, está no caminho certo para o seu sucesso. Sabe que durante o ano muita gente desiste, né? Dessa empreitada. As pessoas param de fazer cursinho, param de estudar, e aí elas começam tudo de novo o ano que vem. Não pode, viu, gente? Tudo que você se propuser a fazer, não desista, por favor. Continua, continua, continua. Ah, mas é difícil. É lógico que é difícil. Viver é difícil. Só que para nós que temos um certo nível de vida, condição financeira, até que é bem fácil, né? Anda por esse Brasilzão para você ver. Aí você vai parar de reclamar, né? Então vamos estudar, inferno. Pega o VB. Tudo isso aqui é VA, menos 470 por 57. O professor está na frente. Esqueço que eu estou na frente. Boa. Então eu peguei o VB, coloquei ele aqui, ó. Tá? Menos o VC. Só que é o VC. É tudo aquela coisa lá, ó. VA menos 470 por 59. Ó. Ó. Você acredita em mim ou não? Você confia no tio aqui ou não? Essa conta vai dar menos 0,3. E vai mesmo. Tá bom? O VA vai cortar. Você percebeu que o VA vai cortar? E aí você teria que fazer a conta mais ou menos no Samarilov. Tá? Fazer a conta? Não na calculadora. Pinguim, mas como é que eu vou fazer a conta sem ser calculadora? Eu... Quer que eu faça para você a conta ou não? Coloca aí no chat. Quer que eu faça a conta ou quer que eu dê resultado? Eu faço a conta aqui para você. Eu fiz, ó. Você sabe... Você acha que eu não preparo a aula? Aqui, ó. Dá para você ver? Não dá para ver. Mas aqui dá. Eu vou até mudar de câmera. para provar para as pessoas que eu preparo a aula. Veja. A conta eu fiz. Ah, moleque. Eu gosto de preparar a aula mesmo eu tendo experiência de quase 30 anos porque isso é um respeito para com o aluno. Entendeu? Quando você prepara a aula você já sabe qual é a treta da questão, entendeu? Você orienta melhor as pessoas. Então, no seu futuro quando você for a uma reunião da empresa prepare antes, viu, velho? Porque dá para perceber quem está no... miguelando informação. Quem não estudou direito. Ó. Essa conta ficaria aqui, ó. Menos 470 por 57. É isso? Mais. Porque o menos com menos vai dar mais. 470 por 59. Olha, pinguim. Então, o que eu posso fazer, ó. Mantenho 470 em evidência e aí vai dar 1 por 59 menos 1 por 57. Dei uma invertidinha aqui, entendeu? De posição, tá bom? E aí, pinguim? Ué, você pediu para eu fazer a conta, vamos lá. Quebra tudo, o Gabriel Voraes falou. Então, U de B para C é... Eu vou manter o 470 chato ali. E eu vou fazer o que nós chamamos de MMC. 59 e 57. Divido pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. aqui e aqui. E vai dar negativo. Hum, professor, hein? E agora? Aqui dá menos 2, viu, gente? Então, isso aqui dá 470 vezes menos 2 dá menos 940. dividido por... Olha, essa parte de baixo que está chata para o boné, você pode até pensar assim. 59 você vai multiplicar por 57, você pode imaginar que 59 é 60. 60 vezes... 57 também é 60. Entendeu? Dane-se. Está ligado? Eu tenho que fazer aproximadamente. Não vou fazer muito certinho, não. As alternativas estão bem distantes umas das outras. Olha, pinguim, que migué. Isso aqui daria 3.600. Então, esse denominador aqui não dá muito longe de 3.600. Mas eu fiz a conta aqui para você. Eu fiz a conta. Eu usei calculadora para ver o resultado que dava certinho. Deu uma roubadinha. A parte de baixo, eu faria assim se eu estivesse no Enem, mas a parte de baixo dá 3.363. Está bom? Aí o aluno pensa assim, olha o migué. Se fosse 900 por 3.000, aproximando, aproximando, não daria 0,3? Está? Aproximadamente é isso. Dá um pouco menos. Isso aqui dá 0,28. Eu vou até fazer para você na calculadora. Espera aí. Ó, 940 dividido por 3.363. Caramba! Dá 0,28 quase. Mas eu não precisaria. Você poderia fazer mais ou menos 1.000 por 3.000, sei lá. Aproximadamente, né? Menos 0,3 em volt. Nossa! Loucura! Verdade, cara. Loucura mesmo. Questão dificílima. Nível FUVEST, nível ITA. Não é para colocar uma questão dessa no Enem, né? Está bom? A batinando. Que feio usando a calculadora. Eu uso mesmo a batinando. Às vezes eu tenho aqui, ó. A minha calculadora, ó. Eu coloquei ela numa caixinha. Ela vem aqui. E aí a calculadora fica aqui, ó. Eu coloquei porque ela fica na posição de fazer conta já, entendeu? Às vezes eu dou migué que eu fiz de cabeça, mas eu não fiz. Eu faço na calculadora. Tá bom? Beleza? O Calvário falou que pode, que nunca, que não pode usar a calculadora. Eu não pode, mas quem dá aula ao vivo, né, velho? Como é que vai fazer? Hã? Hã? Não tem jeito. Gente boa, ó. Obrigadão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela presença aqui no chat. Pelos comentários. Eu fico realmente, ó, de coração muito feliz. Eu vou pedir pra você, se você puder me ajudar, você simplesmente me ajude aí a divulgar esse curso que tem esse informativo aqui, ó. É um curso de revisão que eu vou dar. Ele é pago, tá bom? Vocês vão ter uma, um desconto enorme pra quem quiser me acompanhar aqui na live, mas esse desconto você não conta pra ninguém, tá bom? Se eu conseguir lotar essa turma com as pessoas que estão na live aqui, pra mim tá tudo bem, legal, que você já me acompanha. Nesse curso da UD FUVEST, nós vamos fazer teoria, exercícios, eu vou te dar um monte de resuminho, um monte de sacadinha do que você tem que fazer pra você poder se dar bem na sua FUVEST. Tá bom? Beleza? Então, gente, muito obrigado. Deixou o seu like, curtiu a aula, então compartilha com seus amigos se puder, assim você ajuda esse produtor de conteúdos aqui, tá? Beleza? Na semana que vem, como o Michel disse hoje de manhã, nós vamos fazer termologia, está lá na programação. Quem não conhece que programação é, caiu de paraquedas aqui agora, entra lá nesse site, é o site onde eu coloco, você vai entrar ou o mestre vai te informar, aí você entra lá e você vai poder pegar todo o material, fazer a revisão das lives, imprimir as listas antes da aula, é show de bola, aí você não paga nada não, tá bom? O que você, se você quiser fazer, você vai pagar, é esse curso aqui, que é um curso já, não é aberto no YouTube, é para poucas pessoas, então eu tenho um curso das coisas que eu uso aqui, aí eu acabo tendo que cobrar um pouquinho, tá bom? Beleza? Então, gente, obrigado pela atenção, muito boa semana a todos, muito bom descanso, nós voltamos semana que vem com a nossa revisão super do seu Enem, tá bom? Tchau, gente, aquele abraço aí. E aí E aí Tchau, 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 tchau.